Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje vou fazer sonhos de laranja, então vamos aos ingredientes. Aqui tenho raspa de uma laranja e tenho uma colherzinha de sal, fermento, tenho aqui uma colher de açúcar, tenho 300 ml de água e de farinha tenho 200 gramas de farinha. Estes são todos os ingredientes que nós precisamos. Coloco toda a minha farinha aqui e agora vou começar a fazer a massa, vou misturar todos os ingredientes e vou começar a fazer a massa. Agora vou misturar a água e vou mexendo aos poucos, vou só dar aqui uma organização na cozinha e vou começar aqui a mexer. Se vocês quiserem mais quantidade de sonhos é simplesmente acrescentar as quantidades. Eu comecei a mexer bem como fica a massa, a massa fica bem fofinha. Agora tenho aqui óleo e estou a pôr o óleo não muito quente, tem que ser bastante óleo e vou começar assim a meter as colheradas dentro do óleo. E vou deixar fritar que elas voltam acima e vou encher completamente a minha... Não vou meter muitos para poder conseguir, eles vão crescer e para eu conseguir depois virá-los. Esta é a primeira vez e agora estou aqui a tentar esperar que eles fritem completamente. E agora o meu óleo não está demasiadamente quente, nem está demasiado... Está sempre naquela temperatura, eu deixei no 4 e agora vou de vez em quando, vou virando para eles ficarem bem redondinhos, tá? Este e agora vou deixar aqui por 2, 3 minutos de cada lado. Eu gosto dos sonhos fritos por dentro, mas que não fiquem muito queimados. Então eu vou fazer mais sonhos aqui do Natal e a partir de agora vai haver várias receitas fantásticas aqui no canal. E agora já estão quase e vou tentando aqui virar. E aqui alguns já fritei e agora é só retirar aqui os meus sonhos. Vem como eles ficam merlinhos, lindos. É assim que eu quero que fiquem todos os meus sonhos. Então eu fiz já toda a massa que vos mostrei. Eu não mostrei, eu não gravei todo o passo a passo, todos os sonhos, porque acho que não é necessário. E agora tenho aqui um pouco de açúcar, um pouco de canela e vou virar todos, passar pelo açúcar e pela canela todos os meus sonhos. Esta é uma receita muito fácil, muito simples de fazer. Desta vez foi sonhos de laranja. Podem ter certeza que hoje vou trazer outras e outras receitas fáceis e deliciosas aqui para o canal. E aqui estão os sonhos de laranja. Uns ficaram maiores, outros ficaram mais pequeninos, mas acreditem que um chazinho foi muito, mas muito bom de comer. Aqui está, mais uma receita fácil e simples de fazer. Um biguizinho, fiquem todos com Deus e até amanhã.